Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, sou a professora Dora de Souza e quero convidar você a assistir aqui ao meu vídeo, que será o passo a passo desse lindo shortinho aqui, ó, feito para criança, né? Esse tamanho aqui, ó, dá de seis até mais ou menos aí uns oito anos, vai depender bastante. E desde já eu já peço que se você gostar demais dessa aulinha, não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante. Comentem e compartilhem, meus amores, essa aulinha para levar esse conteúdo aqui para outras pessoas. Então, meus amores, logo após a vinheta, estaremos dando início aqui à nossa aulinha. meus amores, então, ó, antes de eu iniciar o passo a passo, aqui no meu canal eu já tenho o passo a passo aqui, ó, da blusinha, né? É um conjunto, ó, que eu fiz. Se você ainda não viu aqui o tutorial da blusinha, estarei deixando aqui, ó, linkado no meu vídeo, se você quiser tá fazendo aqui, ó, o conjuntinho. Tá bom? É, ficou aqui, ó, bem bonito. É, eu vou tá medindo para vocês verem aqui, ó, o tamanho. Eu vou tá medindo para vocês aqui, ó, a largura do nosso shortinho, vinte e quatro centímetros, né? Que dá aqui, ó, quarenta e oito. Fiz esse short para uma sobrinha, ela tem seis anos e ela tem aproximadamente quarenta e oito de cintura, né? Vocês sabem que o crochê, ele cede um pouco, né? Quando a gente faz uma peça para adulto, a gente procura fazer um tamanho que seja menor o tamanho que ele usa. Porém, como é para criança, né, ela tá em fase de crescimento, eu fiz aqui, ó, já no tamanho certo para ela, né? Porque quando lavar, que ele cedeu um pouco, mas aí como ela tá crescendo, vai dar para ela tá usando aí por algum tempo, tá bom? Meus amores, e para gravar aqui a aulinha, o passo a passo, eu estarei usando aqui, ó, essa sobra de fio, é o fio Bella. O tex dele é um pouquinho maior em relação ao fio Anne, mas a receita é a mesma. Caso vocês queiram tá fazendo aí para uma criança menor, vocês podem tá usando aí um fio de um tex menor, como também se você quiser tá fazendo para uma criança maior, é só você utilizar aí um fio, é mais grosso, né? Vocês podem tá usando essa mesma receita e tá usando um fio maior, porque assim a sua peça, ela vai ficar maior, tá bom? Pessoal, e para fazer aqui o nosso short, vocês podem tá iniciando de duas formas. Tanto vocês podem tá iniciando aí, ó, com o cordão de correntinhas, eu vou apenas simular aqui, ó, porque eu não vou fazer usando correntinhas, vou apenas explicar para você, tá bom? Se vocês quiserem fazer esse modelinho aqui, ó, de short, iniciando com correntinhas, vocês vão tá fazendo um total de 103 correntes. Vou apenas fazer aqui algumas correntes para me explicar para vocês. Vocês procurem fazer aí, ó, correntinhas folgadas para não ficar repuxando muito, certo? Então, digamos que eu já fiz aqui, ó, um total de 103 correntes, certo? Aí, vocês vão laçar o fio de vocês, vocês vão tá pulando três correntinhas, vão vir aqui, ó, na quarta corrente e vão tá fazendo aí os pontos altos de vocês. Aí, quando vocês finalizarem aí a volta, vocês vão estar aí com um total de 101 pontos, pois é a quantidade de pontos que eu preciso para tá fazendo aqui, ó, esse short. Então, vocês vão fazer um cordão com 103 correntes, vão voltar na quarta correntinha e vão seguir fazendo aqui, ó, pontos altos em todas as correntes. Aí, vocês vão ficar aí com 101 pontos altos, certo? Porém, eu não vou tá fazendo com vocês hoje aqui, ó, com correntinhas. Eu vou tá fazendo um pouquinho diferente. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, meus amores, da seguinte forma. Sim, o tex desse fio, meus amores, eu esqueci de falar para vocês no início, né? O tex desse fio aqui, ó, é 370, é o fio Bela. Mas aí, vocês podem tá, é, como eu medi pra vocês, né? Nós temos aqui, ó, 48 centímetros. Vocês podem tá fazendo com o fio Anne, se vocês quiserem, né? Mas vai ficar a mesma largura. Talvez fique um pouquinho maior, né? Ó, o tamanho desse short aqui, ó, deixa eu medir pra vocês, ó, 21 centímetros, certo? Então, vou tá fazendo aqui, ó, com esse fio, é o fio Bela. Então, eu vou iniciar da seguinte forma. Vou tá fazendo aqui, ó, dando uma laçadinha aqui, ó, no meu fio, certo? Vocês sabem que as correntinhas, ela costuma tá marcando, né? Elas não esticam, tá bom? E eu não quero que fique marcado aqui. Então, como é que eu vou fazer? Vou tá pegando aqui, ó, um fio, é um barbante. Vocês peguem aí, ó, nem vou tá arrematando, não vou tá cortando no novelo, porque depois eu vou tá retirando aqui, ó, esse fio dos meus pontos e é só, aí eu não vou tá perdendo nenhum pedacinho desse fio, certo? Eu vou tá pegando aqui apenas pra mim tá iniciando aqui o nosso short. E é simples, ó, fiz aqui, ó, prendi aqui com, ó, fiz aqui uma correntinha, vou tá vindo aqui, ó, no meu cordão, é um barbante, certo? E vou tá trabalhando, meus amores, aqui os nossos pontos sobre esse cordão. Então, você deixa aqui, ó, uma pontinha pra cá, pra não correr o risco de sair, certo? Vai tá segurando aqui, ó, veja que eu tô segurando o cordão e, ó, com a minha outra mão eu vou tá vindo aqui e vou tá prendendo o meu pontinho aqui, ó, que eu vou tá trabalhando o meu short, né? Vou tá iniciando aqui, ó, com um ponto baixo. Fiz aqui, ó, um ponto baixo, vou tá subindo mais duas correntes, que é pra dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Então, eu falei pra vocês que eu iria precisar de 101 pontos altos. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, no meu cordão, um total de 101 pontos altos. Então, é normal, ó, vocês vão tá fazendo aí os pontos altos de vocês, ó, laço o fio. Ao invés de você tá fazendo o ponto em cima, né, dentro da correntinha, você vem aqui, ó, passa o fio por baixo do barbante, laça o fio e faz o seu ponto alto normal. Não é difícil. Laça o fio, vem aqui, ó, passa a agulha por baixo do seu barbante, laça o fio e faz aí o seu ponto. E eu vou tá trabalhando fazendo aqui um total de 101 pontos, pois é o total de pontos que eu preciso pra tá dando continuidade, fazendo aqui o design, né, do nosso short. Ó, deixa eu já pegar aqui, ó, pra me explicar pra vocês, ó. A gente vai tá fazendo uma volta em ponto alto, né, que é essa que eu já estou fazendo com vocês. Aí, eu vou depois tá fazendo bloquinhos aqui, ó. A gente vai tá fazendo bloquinhos de três pontos alto, sendo dois pontos alto normal e um terceiro aí vai ficar cruzado, tá bom? Então, eu vou seguir, meus amores, fazendo aqui, ó, 101 pontos. Aí, eu retorno pra gente dar continuidade. E se vocês estiverem fazendo aí nas correntinhas, né, é só você trabalhar aí um total de 101 também. Então, eu vou seguir e eu volto. Pessoal, voltei apenas pra mostrar pra vocês, ó, como vai ficando, né, vai embolando, mas é assim mesmo, não se preocupem. Vocês podem ir puxando assim, ó. E veja que os nossos pontos, ó, eles ficam separados, né? Mas depois a gente vai tá fazendo uma volta de ponto baixo e a gente vai tá unindo aqui, ó, os nossos pontos. Não se preocupe que vai dar certo, tá bom? Então, aqui, ó, eu já fiz 40, 41 e vou finalizar aqui os meus pontos. Pronto, meus amores, confeccionei aqui, ó, o meu centésimo primeiro ponto alto, certo? E pra fazer aqui, ó, esse motivo, né, a gente precisa de um número que seja múltiplo de quatro, certo? Pois a gente vai tá fazendo esses bloquinhos aqui, ó, de três pontos e ele é separado por um ponto alto. E no início, a gente vai tá fazendo dois pontos e no final a gente faz dois pontos também. Então, ó, vou só afastar aqui, ó, pra mim tá iniciando com vocês. É, eu não vou tirar ainda aqui, ó, o meu barbante. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, o cois do nosso short, aí depois eu vou tá arrematando o fio pra gente poder tá aprendendo aqui, ó, os nossos pontos. É bem simples, tá bom? Então, vou tá fazendo aqui, ó, o cois, né, do nosso short. Vou tá fazendo uma, duas, três correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto alto. Viro aqui a minha peça, né, vou vir aqui, ó, no meu pontinho seguinte e vou trabalhar com um ponto alto. Então, tanto aqui, ó, nesse início, quanto aqui, ó, no outro lado, eu vou tá fazendo dois pontos, né, que é pra depois a gente tá fazendo aqui os nossos pontos pra fazer aqui os uns quadrinhos, né, pra gente tá colocando o cordão, ó, dessa forma. Então, primeiro a gente vai tá fazendo os pontos e depois a gente vai tá fazendo aqui, ó, esses bloquinhos, né, esses espaços, certo? Então, fiz aqui, ó, os meus dois pontos aqui, ó, do início. Deixa eu só organizar aqui, ó, esse fio pra ele não me atrapalhar. Vou colocar ele pra cá. Então, fiz aqui, ó, os meus dois pontos, né, que vai ser aqui a barrinha. Vou tá fazendo uma correntinha que que será de separação. Vou laçar o meu fio, vou tá pulando aqui, ó, dois pontos. Esse primeiro ponto aqui é porque ele vai ficar de espaço. Esse aqui, é, eu vou tá depois retornando nele pra gente tá fazendo o ponto cruzado, certo? Então, eu pulo dois pontos, venho aqui, ó, no meu terceiro e trabalho o meu primeiro ponto alto desse bloquinho. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, faço aqui o meu segundo ponto alto. E agora, eu vou tá retornando aqui, ó, nesse segundo ponto que eu deixei aqui, ó, e vou tá fazendo um ponto alto cruzado. Ele vai ficar aqui, ó, por cima dos outros dois pontos, desta forma, ó. Então, fica um de espaço. Aí, eu faço uma correntinha e vou repetir aqui o meu bloquinho. Então, eu sempre tenho que pular dois. Venho no terceiro, faço um ponto alto, faço mais um ponto alto. Aí, eu vou vir aqui, perdão, meus amores, batendo aqui, ó, vou retornar aqui, ó, no meu ponto e faço o meu ponto cruzado. Você estica bem aí pra não ficar repuxando, certo? Aí, eu faço uma correntinha, vou tá pulando novamente dois pontos, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto do meu terceiro bloquinho aqui, ó. Trabalho o meu segundo ponto alto. E vou tá retornando aqui, ó, pra mim fazer o meu ponto cruzado. Aí, sempre eu vou tá intercalando aqui, ó, com uma corrente, né, de espaço, ó. E vou fazer assim, ó, por toda a minha volta. Pulo dois pontos e faço dois pontos normal, reto, né? Aí, depois eu volto aqui, ó, no meu segundo ponto que eu pulei da volta anterior e faço o meu ponto cruzado, ficando desta forma. Então, eu vou seguir fazendo aqui e eu retorno pra gente fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, no início. Quando chega lá no final, eu vou tá pulando um ponto e vou tá finalizando com dois pontos altos, certo? Retornando aqui, ó, pra finalizar, né, aqui a nossa segunda volta, fazendo aqui o nosso cós do short. Então, fiz aqui, ó, a minha sequência de dois pontos, né? Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto anterior. Vou tá fazendo o meu ponto cruzado aqui, ó. Faço uma corrente. Veja que eu tenho aqui, ó, três pontos contando com esse de correntinha. Então, pulo esse, venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto alto. No meu seguinte, ó, vou vir aqui, ó, dentro da minha segunda corrente. Eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas. Venho aqui, ó, dentro, faço o meu último ponto aqui, ó, dessa lateral. E aqui, eu já vou iniciar a nossa terceira volta, sendo a segunda, né, fazendo aqui, ó, esse motivo de dois pontos e um ponto cruzado. Então, fiz um ponto alto aqui, vou vir aqui, ó, faço um ponto alto. Mesma quantidade, fazendo aqui, ó, essa barrinha. Faço uma corrente, laço o meu fio. Vou tá pulando, ó, esse ponto que ficou aqui, ó, cruzado. Pulo ele, venho aqui, ó, no meu segundo ponto, faço um ponto alto. Venho no meu próximo. Também um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto que eu pulei. Trabalho o meu ponto alto aqui, ó, deitado. Fica aqui, ó, cruzado. Correntinha. Vou tá pulando novamente o primeiro, venho no próximo. Trabalho aqui a minha sequência de dois pontos, ó. Laço o meu fio, retorno no ponto que eu deixei pra trás e faço aqui o meu ponto cruzado, correntinha. E vou repetir, meus amores, esse processo por toda a volta, né, a volta aqui, ó, de número dois. Fazendo aqui, ó, esse motivo. E vou tá fazendo por mais uma carreira. Vou fazer três voltas aqui, ó, esse motivo de ponto cruzado, né? Deixa eu só pegar aqui, ó, o meu shortinho. Porém, se vocês preferirem tá fazendo um cós mais largo, né, pra ficar aí uma cintura alta... Vocês podem tá aumentando aqui. E depois é só tá fazendo adaptações na hora de fazer aqui, ó, esses espacinhos, né? Pra fazer aqui o ajuste do short. Se vocês quiserem, vocês podem tá aumentando. Eu vou fazer, ó, três voltas. Uma, duas, três. Certo? Então, eu estou aqui, ó, na segunda carreira, vou tá finalizando. E iniciarei uma outra volta pra me fazer aqui, ó, esse mesmo ponto. Aí, quando eu estiver finalizando a terceira volta, eu retorno pra gente fazer junto novamente. Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha terceira volta, né? Eu fazendo aqui os nossos pontos, né, ponto cruzado. Então, fiz aqui o meu último ponto, vou fazer aqui uma laçadinha pra me arrematar aqui o meu fio. Para fazermos logo aqui a parte... Aqui a parte do início, a gente vai tá unindo os pontos, certo? Então, vou tá só organizando aqui, ó. Vou pegar o meu fiozinho. Dou uma laçadinha aqui, ó. Bem simples essa parte aqui, ó, também. Se você tiver já iniciado aí com o cordão de correntinhas, então, não vai fazer esse processo, né? Mas, quem fez dessa forma, a gente vai ter que tá unindo agora os nossos pontos. Vou tá tirando aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, um pouco. Depois eu vou tirando o restante, ó, vou puxando, ó. Veja que tá saindo, ó. Pronto. Ó, veja como é que eles ficam aqui, ó. Não se preocupe que vai dar certo, tá bom? Então, daí aqui, ó, uma laçadinha. Veja que eu tenho aqui, ó, meus amores, nesse nosso primeiro ponto, a gente fez um ponto baixo. E veja que eu tenho aqui, ó, duas alcinhas. Em cada ponto, a gente vai tá prendendo, ó, as duas alcinhas. Veja que cada ponto aqui, ó, ponto alto, temos duas alcinhas. Então, é bem simples, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, voltar, ó, inserindo a minha agulha. Esse primeiro é mais chatinho, depois dá certo. Pronto, ó. Voltar aqui, ó. Depois a gente arremata aí esse fio, essa pontinha, né, ó. Voltar laçando aqui, ó, o meu fio. Pra passar aqui, ó, por dentro dessas duas alcinhas do meu primeiro ponto. E voltar fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Enganchou, mas deu certo, passou, ó, fiz um ponto baixo no meu primeiro ponto. Essas duas alcinhas aqui, ó, depois eu arremato na hora que eu for fazer os meus pontos baixos aqui, ó, dessa lateral. Já venho aqui, ó, pro meu próximo ponto. Pego aqui as duas alcinhas. E vou tá juntando aqui, ó, prendendo os nossos pontos. Vou para o meu próximo, ó. Pego também as duas alcinhas. Veja como tá ficando, ó. Já venho pro meu próximo aqui, ó. Então, é bem simples esse procedimento. Só vocês seguirem aí, ó, fazendo os pontos baixos de vocês. Pegando sempre aqui, ó, duas alcinhas. Cada ponto. Já venho aqui, ó. Então, vou seguir fazendo assim, ó, por todos os meus pontos altos da volta anterior. E vai ficando desta forma. Pronto, pessoal. Finalizei aqui, ó, todos os meus pontos, né. Fiz a união aqui, ó, dos nossos pontos altos, certo? E agora, eu vou tá fazendo aqui, ó, uma barrinha aqui na lateral. Onde a gente vai deixar depois os espacinhos pra colocarmos aqui o cordão pra fazer o ajuste, certo? Então, aqui eu faço uma correntinha pra dar altura aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar. Não vou contar essa correntinha, apenas pra dar altura. Venho aqui, ó, dentro do meu ponto baixo e faço o meu primeiro ponto. E em cada ponto, meus amores, vejam bem, ó, deixa eu já explicar. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos deitados. Em cada ponto, eu vou tá colocando dois pontos. E aqui, ó, onde liga um ponto e outro, onde eu trabalho um ponto em cima do outro, ó, nos espacinhos... Eu também vou trabalhar um ponto, certo? Então, vou tá fazendo aqui, ó. Fiz o meu primeiro ponto. E eu não vou trabalhar aqui, ó, no espaço de um ponto e outro. Vou vir aqui, ó, dentro do meu ponto. Então, aqui eu faço o meu segundo. Venho aqui, ó. Trabalho o meu terceiro ponto. É aqui, ó, na união de um ponto e outro. Faço aqui, ó, o meu quarto ponto. Vou vir aqui. O meu quinto. O meu sexto ponto. Vou procurar trabalhar o meu ponto bem aqui, ó, dentro da correntinha. Bem aqui, ó, embaixo. Deixa eu só conferir aqui, ó. Então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos eu tenho aqui, ó, vou fazer o meu oitavo. O meu nono ponto. Aqui, ó, no meio, eu vou fazer o meu décimo. Vou fazer um total de treze pontos. Três pontos, né? Eu vou fazer mais três aqui, ó. Venho aqui, faço o meu décimo primeiro. Na correntinha bem aqui, ó. Bem próximo. Fazer o meu décimo segundo. E aqui, ó, em cima do meu ponto, né? Bem aqui, ó, em cima. Eu faço o meu décimo terceiro. Então, eu fiquei aqui, ó, com treze pontos nessa lateral. Sim, meus amores. E tudo, eu vou fazer esse lado aqui com vocês. E tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente vai repetir lá do outro lado. Então, ó, essa primeira volta foi treze pontos baixos. Depois, vocês vão tá repetindo do outro lado também. E agora, eu vou trabalhar uma volta em meio ponto alto, certo? E meu meio ponto alto, eu vou tá iniciando aqui, ó, com duas correntes. Vou virar a minha peça. Então, aqui é o meu primeiro meio ponto alto, né? E vou tá trabalhando mais doze. Pois eu tenho que ficar aqui com treze meio pontos altos. A mesma quantidade de pontos da volta anterior. A diferença é que na primeira volta, eu fiz ponto baixo. E nessa volta, eu vou tá fazendo meio ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou laçar, vou ficar com três alcinhas, né? Tiro tudo, ó. É como se a gente fosse fazer um ponto alto. O nosso meio ponto alto, ó, você laça o fio. Vem aqui, ó, no ponto seguinte. Laça, fica com três alcinhas, ó. Laça o fio e tira tudo de uma vez. Bem simples, né? Pra você que não conhece ainda o ponto alto, o meio ponto alto, é assim, ó. Laça o fio como se fosse fazer um ponto alto. Fica com três alcinhas, tira tudo. Vou fazer aqui, ó, os meus treze meio ponto altos. Finalizei aqui a nossa volta, ó, de meio ponto alto, certo? Já vou tá fazendo novamente duas correntinhas para iniciar aqui a nossa próxima volta. Fiz aqui, ó, o meu primeiro meio ponto alto. Vou laçar o meu fio. Vou vir, ó, meus amores, nesse mesmo lugar que eu fiz aqui as minhas duas correntinhas. E vou tá fazendo aqui, ó, um meio ponto alto. Então, fica aqui, ó, com dois meio ponto alto junto. Vou tá fazendo duas correntes de separação. Então, laço o meu fio, vou pular, ó, um, dois, venho aqui, ó, no meu próximo. E vou trabalhar dois meio ponto alto. O meu primeiro e o meu segundo. Duas correntinhas. Laço o fio, pulo dois, venho aqui, ó, no próximo. Trabalho também, ó, dois meio pontos altos. Duas correntes. Vou tá pulando um, dois, venho aqui, ó, no meu próximo ponto. Bem aqui, ó. E vou tá... Não pegou no lugar certo. Pegar bem aqui, ó, em cima. E trabalho o meu meio ponto alto. E aqui, ó, no ponto que eu fiz a correntinha pra iniciar a volta. Bem aqui, ó, dentro. Eu faço o meu segundo meio ponto alto. Ficando desta forma. Então, ficou diferente apenas aqui, ó. Que a gente fez os dois juntos, né, ó. Mas dá... Vai ficar bem legal, tá bom? Pronto. E aqui, eu vou tá deixando dessa forma. Eu vou tá dando uma laçadinha, ó, pra arrematar o meu fio. Certo? Vou tá fazendo, meus amores, tudo que eu fiz aqui, ó, desse lado. Vou tá fazendo aqui, ó, desse outro lado. Tá bom? E eu vou tá iniciando aqui, ó. Deixa eu só pegar. Posso começar de baixo como eu posso começar de cima. Vou só ver. Meus amores, eu vou começar. Se eu começar aqui, ó, de baixo, veja bem. Deixa eu só botar assim, ó. Colocar assim. Se eu começar de baixo, eu vou fazer, né? Eu começo aqui, eu vou fazer uma volta em ponto baixo. Vou descer em meio ponto alto. E eu vou subir fazendo essa volta. Eu vou ficar aqui, ó, em cima. Porém, eu quero começar... Eu quero terminar a minha volta aqui. Pra mim poder já dar sequência pra gente fazer a união. Então, por esse motivo, eu vou tá vindo, vou tá inserindo o meu fio bem aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Tá bom? Deixa eu só iniciar aqui, ó, com vocês. Porque eu quero finalizar a nossa terceira volta... Na parte de baixo do nosso short. Tá bom? Então, aqui, ó. Não tem problema eu começar daqui. Vou vir bem aqui, ó, em cima do nosso ponto. Vai ficar aqui, ó, três perninhas. Eu aproveito já pra ir escondendo. E eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Vou apenas começar com vocês, ó, explicar. Vou tá escondendo aqui, ó, esses três fiozinhos. Vocês vão organizando aí. Quando eu tiver aqui, ó, perto, eu posso tá colocando ele aqui, ó, pra cima. Pra ficar já escondido também. Tá bom? E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com vocês, ó. Dessa forma. Só que eu vou desmanchar. Porque como eu vou trabalhar desse lado... Eu vou inserir novamente aqui, ó. Já pra mim, já dá sequência aqui, ó, desse lado. Deixa eu só iniciar aqui, ó, pra vocês entenderem melhor. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo. Certo? Esse aqui é o meu primeiro ponto, né? E eu tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto. Então, eu vou tá fazendo dois pontos baixos aqui e um ponto na união. Do mesmo jeito que eu já fiz do outro lado. Então, ó, vocês vão seguir fazendo aí os pontos de vocês. A gente vai ficar com um total de treze pontos, né? E vão aproveitando aí, ó, pra ir escondendo essas pontinhas de fio. Certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas três voltas e eu retorno pra gente continuar. Pronto. Finalizei aqui, ó, o meu outro lado. Certo? Estou aqui, ó, com os dois lados, né? Ó, do mesmo jeito. Que a gente depois arremata esse fiozinho. Tá bom? E depois, quando a gente fizer todo o shortinho, a gente vai vir e finalizar aqui, ó, essa lateral. As duas laterais, tá bom? E a gente, meus amores, ó, você termina aqui, ó, por esse lado. Só que a gente vai tá trabalhando agora do outro lado, ó. Veja que esse lado aqui, ó, vai ser o direito, ó. Esse lado que a gente fez aqui os pontos baixos, né, ó. Aqui, ó, ficou o lado avesso e aqui vai ser o direito. Certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, você já gira aí a sua peça. Desta forma. E vamos tá fazendo aqui, ó, um total de cinco correntinhas. Para trabalharmos aqui, é, a união, pra gente fazer aqui a união de um lado no outro. Tá bom? Então, vou tá fazendo aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Desta forma. Vou tá vindo aqui, ó, no outro lado. Vou tá vindo aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, de baixo. Bem aqui, ó. Insiro aqui, ó, dentro. Pegando no meio do fio. E vou tá prendendo aqui, ó, meus amores, com ponto baixíssimo. Então, ficou aqui, ó, desta forma. E agora é o seguinte, vou tá explicando pra vocês, né? A gente vai tá fazendo já a divisão, pra gente saber onde vai ser o meio da frente e o meio das costas. O meio da frente vai ser aqui, ó, a gente fez cinco correntes. Então, a gente vai tá pulando aqui, ó. A gente pula uma, duas. Vamos vir aqui, ó, na nossa terceira corrente. Por que que a gente vai marcar? Porque aqui a gente vai tá fazendo os nossos aumentos, certo? Ó, e pra gente saber qual é o lado de trás, né? O meio do lado de trás, porque a gente vai ter que fazer os aumentos atrás também. É só você dobrar, né? Você pode tá dobrando aí, ó, o meio. Como também, nesse caso aqui, ó, que a gente fez um total de vinte e quatro pontos desses, né? A gente trabalhou vinte e quatro. Então, a gente vai tá dividindo por dois, que vai dar um total de doze. Então, a gente vai tá pulando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E a gente vai tá marcando o meio bem aqui, ó, nesse pontinho que separa, né? Então, quando a gente fizer os nossos pontos nessa volta... A gente vai tá vindo fazer o aumento bem aqui, ó. E vai dar certinho, ó, a gente vai tá trabalhando a mesma quantidade de pontos aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, da frente, vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos, né? E vai dar bem certinho, ó, o meio. Ó, o meio do nosso short. Então, vocês podem tá fazendo esse modelo, meus amores, em qualquer tamanho, como eu expliquei aí no início. Múltiplo de quatro, né? Aí, você faz mais quatro pontos, é, pra ficar aí os dois pontos aqui, ó, na lateral. E depois, faz aqui essa, essa barrinha, faz aí, é, a divisão pra fazer aqui, ó, esses pontinhos, né? Esses bloquinhos aqui, ó. Tá bom? Então, vou tá dando início aqui. Aqui foi o cós, né, que a gente fez. E agora, a gente vai tá dando o comprimento aqui, ó, do nosso shortinho. Certo? E a gente vai tá trabalhando em pontos altos. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, três correntinhas, pra dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Tá bom? Vou vir aqui, ó, dentro. Aqui, ó, no nosso meio ponto alto. Pegando aqui, ó, no meio do ponto. E trabalho mais um ponto alto. Aqui, eu tenho também uma outra volta de meio ponto alto. Então, eu vou tá vindo aqui, ó, e vou tá fazendo dois pontos altos. Venho aqui, ó, na outra correntinha, esse ponto aqui foi de correntinha. Faço aqui também um ponto alto. E aqui, ó, nessa volta que a gente fez ponto baixo, eu faço apenas um ponto. Então, aqui, ó, eu trabalhei uma sequência de cinco pontos altos. Vou tá vindo aqui, ó, veja, bem aqui, ó, em cima. Então, eu fiz cinco pontos, vou vir aqui, ó, onde eu saí o meu ponto baixo, né, ó. Aqui, ó. Deixa eu só retornar, ó. Tá vindo bem aqui, vou fazer mais um ponto, que vai ser o meu sexto. Venho aqui, ó, em cima desse ponto, vou tá fazendo o meu sétimo. Aqui, ó, no espaço de correntinha, eu vou tá fazendo um ponto. Então, aqui, eu já tenho oito. Venho aqui, ó, em cima de cada ponto, eu vou tá fazendo um ponto. Vou tá fazendo um ponto aqui, ó, nas correntinhas e aqui, ó, em cima. Então, aqui, ó, já tenho uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro, né, é bloquinho aqui, ó, de ponto cruzado. Vou tá fazendo aqui, ó, o meu nono, porque eu vou tá trabalhando aqui uma sequência de pontos... Para poder iniciar aqui, ó, esses lequinhos, ó. A gente inicia aqui os lequinhos já nessa primeira volta. Então, deixa eu só contar aqui, ó, pra vocês, pra me falar pra vocês a quantidade bem certinha de pontos, né, ó. Então, eu comecei aqui, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então, a gente vai tá fazendo vinte e três pontos seguidos, né? Aí, quando a gente fizer vinte e três pontos seguidos, meus amores, a gente vai tá fazendo uma correntinha de separação. Então, vamos pular aqui, ó, a correntinha que a gente deixou de separação na volta anterior e vamos tá fazendo aqui o nosso aumento. O nosso aumento vai ficar em cima desse ponto aqui, ó, que a gente trabalhou cruzado, vai ficar, ó, em cima do... Aqui foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, em cima do nosso quinto ponto, né, ó, de ponto alto cruzado. Vai ficar em cima do quinto, sendo no primeiro ponto aqui, ó, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, uma sequência de vinte e três pontos e eu venho fazer o aumento com vocês. Então, é só seguir, ó, distribuindo um ponto aqui em cima de cada ponto e um ponto no espaço de correntinha. Quando eu chegar aqui, ó, no meu quinto bloquinho, né, desses aqui que eu trabalhei o ponto cruzado, aí eu venho pra gente fazer o aumento, tá bom? Pronto, meus amores, então, se você tiver contado aí, ó, direitinho, vai dar certinho, né, ó? Então, vocês vão tá vendo, fazendo aí os pontos de vocês, ó, uma sequência de vinte e três pontos, certo? Então, ó, trabalhei em cima de um, dois, três, quatro, né, quatro bloquinho aqui, ó, desses pontos cruzados. Aí, aqui eu vou tá fazendo uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio, pulo essa correntinha aqui, ó, vou vir em cima do nosso primeiro ponto aqui, ó, do nosso quinto bloquinho desses aqui, ó. Venho em cima aqui, ó, do meu primeiro ponto, vou tá fazendo dois pontos altos. Nessa primeira volta, eu vou fazer apenas um ponto aqui, ó, de separação no meu lequinho. Nas minhas próximas carreiras, eu vou tá fazendo dois pontos, dois pontos, né, duas correntinhas, aliás, de espaço, tá bom? Ó, faço uma corrente, laço o meu fio, venho no mesmo lugar aqui, ó, onde eu trabalhei esses dois pontos e vou fazer o meu lequinho, vou completar aqui o meu lequinho. Faço dois pontos juntos, então, a gente ficou com quatro pontos, né, aqui, ó, em cima, nesse mesmo espaço. Aqui eu faço uma corrente de separação, pulo esse ponto aqui, ó, o meu ponto seguinte, venho aqui, ó, ainda em cima desse bloquinho, né? Venho aqui e trabalho um ponto alto. Faço também uma corrente de separação, laço o meu fio, pulo essa correntinha, vou vir aqui, ó, em cima do nosso próximo bloquinho aqui, ó, sendo em cima aqui, ó, do nosso primeiro ponto. E vou repetir aqui o meu lequinho, faço o meu primeiro ponto, venho aqui, ó, no mesmo espaço. Faço, faço o meu segundo ponto, uma corrente, laço o meu fio, venho aqui e vou completar o meu lequinho, distribuindo aqui, ó, dois pontos. Nesse mesmo lugar. Aí, eu faço uma corrente de separação, pulo aqui, ó, esse ponto, venho aqui, ó, no próximo e vou tá fazendo aqui os meus pontos altos. Ó, fiz o meu primeiro, venho aqui, ó, no espacinho, faço um ponto. Vou trabalhar, meus amores, até chegar aqui, ó, nesse ponto que eu marquei. Quando eu chegar aqui, eu vou tá fazendo do mesmo jeito, vou tá fazendo, é... Não, do mesmo jeito não, né? Eu pensei que eu já tinha feito do outro lado. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou tá voltando pra me explicar melhor pra vocês, tá bom? Por enquanto, vocês vão seguir, ó, distribuindo aí, ó, um ponto alto em cima aqui, ó, de cada ponto e um ponto é no espaço de correntinhas. Chegando lá, eu conto, falo pra vocês o total de pontos que eu fiz, após fazer aqui, ó, o meu último lequinho. Tornando aqui, ó, trabalhei uma sequência de vinte e cinco pontos, né? Após fazer aqui o nosso último lequinho, fiz vinte e cinco pontos, cheguei aqui, ó, no meu marcador. Então, aqui eu vou tá fazendo um aumento de três pontos, né? Eu vou tá fazendo três pontinhos juntos aqui, ó, nessa correntinha. Então, eu venho aqui, ó, dentro da corrente e trabalho três pontos. Um. Dois. E três. Três pontos nesse mesmo espaço de correntinha. E eu vou tá colocando o meu marcador aqui, ó, a gente tem três pontos, então, eu venho aqui, ó, no marcador, é nesse pontinho aqui, ó, do meio, no meu segundo ponto, né? Vai ficar um ponto pra cá e um ponto pra cá. Sempre eu vou tá marcando, colocando o meu marcador no terceiro ponto. Toda vez que eu chegar aqui, eu vou tá fazendo novamente três pontos e eu coloco o meu marcador sempre no segundo, tá bom? E aqui eu vou voltar a trabalhar a mesma sequência de pontos, ou seja, vinte e cinco pontos. Então, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, cuidado pra você não pular um ponto, né? Ó, e vou tá fazendo novamente a minha sequência de vinte e cinco pontos para fazermos aqui, ó, os nossos lequinhos, tá bom? Então, retornando aqui, ó, já trabalhei os meus vinte e cinco pontos aqui, ó, aí aqui eu já fiz uma correntinha, deixa eu só desmanchar. Fiz aqui o meu vigésimo quinto, faço uma corrente, laço o meu fio, pulo o ponto da frente e vou vir aqui, ó, e vou tá fazendo um lequinho. Então, faço aqui, ó, dois pontos nesse espaço, uma corrente, venho no mesmo lugar e trabalho mais dois pontos. Faço uma corrente de separação, vou pular essa correntinha e vou vir aqui, ó, nesse ponto e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, ó, fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, pontinho separando aqui os nossos lequinhos. Fiz uma corrente, pulo esse, venho aqui e trabalho o meu lequinho, que é dois pontos, é uma corrente, né? E fecho o meu lequinho aqui, ó, com dois pontos. E eu vou fazer aqui, ó, nessa outra lateral do mesmo jeito que a gente já fez, ó, aqui eu faço uma corrente, pulo aqui, ó, o ponto de correntinha, vou vir aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto. E vou tá fazendo aqui uma sequência de um, vinte e três pontos, né? Da mesma forma que a gente fez aí na outra lateral. Então, aqui eu já tenho o três. Pronto, meus amores, ó, eu fiz vinte e dois, vou vir aqui, ó, em cima, ó, faço o meu vigésimo terceiro. Então, a gente fica com a mesma quantidade, né, aqui, ó, do início da nossa peça. E a gente tem aqui, ó, na frente cinco correntes, né? Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na minha primeira corrente, faço um ponto. Na próxima correntinha, faço um ponto também. Então, aqui eu tinha vinte e três, fiz vinte e quatro, vinte e cinco. Aí, aqui eu vou tá tirando o meu marcador. E eu vou vir aqui, ó, fazendo essa terceira corrente e o meu aumento. O meu aumento será três pontos juntos, do mesmo jeito que a gente fez nas costas. Então, faço um. Dois. E três. Fiz aqui, ó, três pontos, né, nesse mesmo espacinho. Então, vou pegar o meu marcador aqui, venho no meu terceiro ponto e marco. Perdão, no meu terceiro não, no meu segundo, né, o pontinho aqui, ó, do meio. Certo? E aqui, ó, eu vou tá fazendo mais dois pontos altos. Então, a gente ficou aqui, ó, a gente tinha vinte e três, né, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, a gente ficou com vinte e cinco pontos, meus amores, em cada intervalo. É aqui, ó, nos intervalos dos leques, né, a gente fica aqui, ó, leque não. É isso daqui não é leque, né, é um aumento. Então, a gente fica com vinte e cinco pontos até aqui esse lequinho. Aí, desse lequinho pra cá, pra esse aumento, a gente fica com vinte e cinco também, né, ó, um... Deixa eu só conferir. É isso mesmo, a gente fica com vinte e cinco pontos antes aqui, ó, do aumento, tá bom? O aumento já é outra coisa, ó. Aí, aqui, ó, eu tenho mais vinte e cinco até aqui. E eu vou completar os meus vinte e cinco pontos. Não é necessário que a gente fique mais contando. Eu contei aqui, ó, nessa volta, apenas pra vocês saberem a quantidade de pontos que eu distribuí aqui, ó, em cada espacinho, tá bom? Então, fiz aqui, ó, o meu terceiro ponto aqui, ó, do aumento, né? Vou tá vindo aqui, ó, nas minhas duas correntinhas que faltam e faço dois pontos, ó, um aqui, venho aqui, ó, na próxima e faço aqui, ó, o meu ponto. Vou tá vindo aqui, ó, no nosso primeiro ponto de correntinha, venho na terceira corrente e vou tá prendendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, nossa primeira volta aqui, ó, pra dar o comprimento aqui, ó, do shortinho, né, está confeccionada. E aqui eu vou tá iniciando a nossa segunda volta. Eu vou fazer aqui mais essa volta com vocês, né, vou tá explicando como a gente vai dar sequência. Então, aqui eu subo três correntinhas, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, vou tá fazendo aqui, ó, o meu ponto alto. Esse aqui eu não trabalhei pegando apenas a primeira alcinha, perdão, a segunda alcinha. Se vocês quiserem fazer, ó, fica bem bonito, meus amores, ó, se vocês quiserem trabalhar pegando apenas a segunda alcinha aqui, ó. Pronto, esse aqui eu vou fazer assim, o amarelo eu não fiz, mas esse eu vou tá fazendo dessa forma. Vou tá vindo, pegando apenas aqui a nossa primeira, perdão, a nossa segunda alcinha, eu só quero falar a primeira, ó. Vai ficar aqui um relevinho, né, e ó, eu vou seguir distribuindo um ponto alto pra cada ponto desses vinte e três pontos aqui, ó. Pronto, pessoal, eu falei que ia trabalhar aqui os vinte e três pontos, mas eu trabalhei apenas vinte e dois, certo? Porque o meu vigésimo terceiro, aqui, ó, esse ponto que fica aqui, ó, próximo ao lequinho, eu vou trabalhar, só que eu vou trabalhar em relevo, tá bom? Então, fiz aqui o meu último ponto, pegando apenas a segunda alcinha, certo? Vou vir aqui, ó, não faço correntinha aqui, eu vou vir aqui, ó, por baixo, ó, venho com a minha agulha, eu insiro aqui, ó, por baixo. Pra trabalhar aqui o nosso ponto alto em relevo, ó. Aí, aqui, eu faço uma corrente de espaço e vou vir aqui, ó, dentro do meu lequinho pra me trabalhar o meu lequinho. Então, aqui, eu vou tá fazendo dois pontos altos. Nessa volta, a partir dessa volta, eu vou tá fazendo duas correntinhas. Fiz uma correntinha apenas na nossa primeira carreira. Depois de fazer as duas correntes, eu repito aqui os meus dois pontos altos. Ó, faço uma corrente de separação, venho aqui, ó, nesse ponto do meio, que separa os nossos lequinhos, trabalho em ponto relevo também. Então, aqui, ó. Aí, eu faço uma corrente de separação, venho aqui, ó, pra dentro do nosso segundo lequinho dessa volta, trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, venho no mesmo lugar e completo o meu lequinho, dois pontinhos juntos, ó. Faço uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, no nosso próximo ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Ó, ficando desta forma. E aqui, ó, eu não faço correntinha, né, vou vir para o meu próximo ponto, pegando a segunda alcinha. Então, se na volta anterior a gente tinha... É... Vinte e cinco, né, aqui, ó, eu peguei... Eu peguei esse ponto em relevo, certo? Ele ficou aqui em relevo. E eu vou trabalhar vinte e quatro aqui, ó, pegando apenas a segunda alcinha. Então, aqui eu já tenho dois. Um, dois, três, quatro. Olha, pessoal, eu falei que era vinte e quatro, só que é vinte e cinco, né, ó. Pois, é, eu já pego aqui, ó, é, nesse pontinho aqui, ó, do aumento da volta anterior, né, então, aumentou esse, ó. Era vinte e cinco, né, até aqui. Aí, eu falei que eu ia trabalhar vinte e quatro, porque esse primeiro eu trabalhei em relevo. Só que como eu vou tá pegando aqui também, ó. Então, venho aqui, ó, nesse ponto. Faço aqui, ó, pegando apenas a segunda alcinha, né, ó. E vou vir aqui trabalhar o meu aumento. O meu aumento também trabalha aqui, ó, pegando a segunda alcinha. Pronto, esse aqui, ó, eu vou procurar trabalhar, meus amores, pegando aqui, ó, essa primeira, essa segunda alcinha. E essa aqui atrás que fica, ó, essa alcinha que fica bem aqui atrás, ó, do nosso ponto, ó. Porque aqui eu vou trabalhar um aumento, é pra não ficar bem folgado aqui esse ponto. Aí, a gente pega as... Essa alcinha aqui, ó, de trás e a que fica bem atrás. Ó, então, fazemos três pontos aqui, nesse mesmo espaço. E já vou, ó, pro meu próximo ponto, pegando também a primeira alcinha. A segunda, gente, perdão. Tô trocando. Pronto, meus amores, ó, vou vir aqui, ó, veja que eu tenho o meu aumento, né? Pulo o meu primeiro ponto aqui, ó, do aumento, venho aqui, ó, na minha terceira correntinha. No meu segundo ponto, só quero falar o terceiro, Jesus do céu. Tá difícil, tá, osso, mas vamos conseguir, vamos finalizar, ó. Vou tá colocando o meu marcador sempre no segundo ponto aqui, ó. Nós temos três, né, ó, o aumento, eu pulo o primeiro, coloco no segundo. Pronto, meus amores, e eu vou seguir dessa mesma forma, ó. Vou tá fazendo aqui esses pontos, pegando apenas a segunda alcinha. Quando eu chego aqui, ó, nesse, no meu último ponto, eu não pego a primeira, a segunda alcinha, né? Vou tá pegando aqui, ó, em relevo. Vou tá fazendo uma corrente, vou tá fazendo o meu lequinho. O meu lequinho é dois pontos altos, duas correntinhas eu estou fazendo, né? Aí, fecho o meu lequinho com dois pontos altos, aí eu faço uma correntinha, vou vir aqui, vou trabalhar o meu ponto em relevo. Aí, eu faço uma corrente, vou repetir aqui, ó, tudo que eu fiz do outro lado. Aí, eu já vou vir quando eu vier aqui, ó, fazer o aumento dessa volta. Aí, eu venho finalizar com vocês, tá bom? Pois aqui é apenas uma repetição do que a gente já fez, ó. Vamos tá pegando aqui a segunda alcinha e vamos seguir distribuindo os nossos pontos. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, na parte da frente, né? Fui fazendo os meus pontos, pegando sempre a segunda alcinha, ó. Cheguei aqui, ó, no meu pontinho, ó, vou tá fazendo do mesmo jeito o meu aumento. Eu pego essa, deixa eu só mostrar bem direitinho. Temos essa alcinha aqui, ó, a segunda alcinha. E temos essa aqui, ó, escondida aqui atrás, ó. A gente vai tá pegando elas duas, que é pra ficar bem firme, não ficar molenda, né? Se você pegar apenas aqui, essa alcinha aqui, ó, aí vai ficar um furinho bem grande. Então, eu pego ela aqui, ó, vou vir aqui, ó, bem aqui atrás, ó, procurar inserir aqui, ó. Então, vou tá fazendo três pontos aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aí atrás, ó, fiz o meu primeiro. Faço aqui o meu segundo ponto. E o meu terceiro. Um pouquinho apertado. Três pontos, ó. Vou tá vindo aqui, ó, no meu próximo. Faço um ponto. E tenho mais dois aqui, ó, na frente pra mim completar a nossa segunda volta, né? Dando aqui comprimento ao nosso shortinho. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente. E prendo com o baixíssimo. Lembra, ó, nem precisa vocês marcarem, né, ó, porque fica bem... Mas pra não correr o risco de você passar, né, do aumento e não fazer, marca aí, ó. Certo? Então, meus amores, ó, eu vou tá iniciando aqui a nossa terceira volta. Vou fazer do mesmo jeito, né? Sempre quando chegar aqui, ó, você vai trabalhar em relevo, faz uma corrente, faz o lequinho. Os nossos lequinhos serão todos agora com duas correntinhas de separação. Aí, uma corrente, ponto alto em relevo, corrente, repete, ó. E finaliza aqui com o ponto alto em relevo e segue fazendo os pontos. Vou seguir pegando apenas a segunda alcinha, certo? E eu vou fazer, meus amores, aqui, ó, um total de cinco voltas, né? Já juntando com essas duas, eu já tenho duas. Então, eu vou tá fazendo mais três carreiras pra totalizar aqui, ó, seis carreiras. Porque quando eu fizer as minhas cinco carreiras, eu vou fazer, eu vou trabalhar uma volta apenas na parte das costas, né? Vocês sabem que a parte do bumbum é maior em relação à parte da frente, né? Então, pra isso, a gente vai tá fazendo, acredito que eu fiz duas carreiras de onde eu trabalhei apenas a parte das costas. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês, certo? Pra vocês já ficarem sabendo. Então, eu trabalhei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, né, circulares. Quando eu cheguei aqui, ó, na minha sexta, eu trabalhei apenas na parte das costas. Aí, eu iniciei, né, a minha sétima volta, trabalhei carreiras circulares novamente. A minha sétima, oitava, nona, nona, décima, décima primeira. Aí, a minha décima segunda aqui, ó, eu já fiz novamente apenas a parte das costas. E foi a minha última volta, né, antes de fazer aqui, ó, o fundo do nosso short. Então, só pra explicar, né, ó, porque o bumbum, meus amores, ó, vejam bem. Ele fica maior, ó, se eu juntar aqui, ó, deixa eu ficar retinho aqui, ó. Veja que aqui a parte de cima, ó, a parte das costas aqui em cima tá maior. Porque a gente tem que fazer dessa forma, tá bom? Pra dar aqui, é, o formato do nosso shortinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui por mais três voltas, né, seguindo aqui esse mesmo processo, fazendo os aumentos. Aí, eu retorno para fazermos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho